Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Senta aí porque vem bomba, meus amigos! Mas antes de tudo, eu quero convidar a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal pra se inscreverem porque aqui eu trago todas as informações do PES 2020, do FIFA 20. Inclusive tem playlists na descrição pra vocês conferirem as novidades dos dois jogos. E sempre que tivermos informações novas, vou estar trazendo aqui pra vocês. Vale lembrar também, pessoal, que tá rolando nesse momento um sorteio de um FIFA 20 ou de um PES 2020 quem ganhar escolhe lá no meu Instagram. Então me siga no Instagram, arroba Oziel CDB ou então confere na descrição que tem um link direto pra vocês já ir lá no sorteio e participar, beleza? Pra vocês concorrerem a esse jogo de graça, 0800, beleza? Bem, pessoal, eu já tinha trazido alguns vídeos falando com vocês sobre uma possibilidade da Libertadores da América no FIFA 20. A gente começou falando que era um rumor, que poderia acontecer de ter e tudo mais. Inclusive o vídeo vai estar aí no card, passando na tela pra você acompanhar depois. Depois de terminar aqui você vai lá e assiste que eu explico bem direitinho como é que seria essa Libertadores no FIFA, beleza? E alguns outros detalhes. Começamos com esse rumor e depois foi se tornando algo mais sério. Teve vazamento de um dos produtores do FIFA falando que provavelmente a gente vai ter. Ele na verdade não disse, mas ele deu a entender isso, beleza? Fez uma postagem lá e tal, bem curiosa. E agora, pessoal, nós temos mais um indício fortíssimo, mas esse talvez seja o mais forte de que nós devemos ter, sim, a Libertadores nesse FIFA 20. Eu vou explicar pra vocês, mas antes eu tenho que dar os créditos porque eu li essa informação lá no Twitter do Renan Galvani. É um cara que tá sempre focado, ligado nas novidades, principalmente do PES, mas também traz muita coisa do FIFA. O Twitter dele vai estar aí na descrição. Ele tem um canal, tem futebol também, vai estar na descrição. Dá uma olhada lá, se inscreve. E disse que veio pelo canal dos Boleiros, certo, pessoal? Parceiro aí há muito tempo da gente, da PES Team BR. E é o seguinte, galera. Vocês sabem que o PES tem parcerias com vários clubes pelo mundo, né? Parcerias premium, inclusive, com alguns times. E o PES tem uma parceria fortíssima com a Liga Chilena, tá bom? A Liga Chilena é 100% licenciada no PES. E eles têm uma parceria muito forte com alguns clubes de lá. Principalmente o Universidade do Chile e o Colo Colo, beleza, pessoal? E normalmente, em quase 100% dos casos, os times em que o PES tem parceria, ele acaba trazendo o estádio desse time no jogo, certo? É normal isso acontecer. Por exemplo, vocês estão vendo aí que a gente tem Corinthians, a gente tem Flamengo, a gente tem Palmeiras. Todos os estádios desses times estão no PES 2020. E não era diferente, assim, também com a Universidade do Chile, beleza? A Universidade do Chile tinha o seu estádio nacional presente no PES 2019. E a princípio, né, pessoal? Se o jogo já trouxe aí no PES 2019 o estádio, o time continua com a parceria, está tudo ok, tudo legal, tudo bonitinho. Não existe nenhum motivo para o estádio sair, tá certo? Do plantel do jogo. Porque o PES está mantendo essa postura de manter os estádios que já tinha aí, trazendo novos estádios e tudo mais. Entretanto, minha gente, nós temos um detalhe. A Libertadores da América mudou o formato das finais que ela vai fazer aí a partir dessa temporada. Para quem não sabe, a Libertadores até a temporada passada ela era disputada em duas finais e essa final acontecia uma em cada estádio dos times que estão jogando essa final, certo? Então é tipo assim, se deu Boca Juniors e River Plate, normalmente deveria acontecer um no estádio do Boca e um no estádio do River, né? Até a temporada passada era assim. Aconteceu aquelas palhaçadas na temporada passada e acabou que ficou a final lá na Europa. Um negócio muito fora do normal, certo? Mas normalmente era feito assim. Só que é o seguinte, minha gente. A gente tem aí mudanças, certo? No formato da Libertadores. A partir dessa temporada, a gente vai ter um jogo único em um único estádio, certo? E é como se fosse igual à Liga dos Campeões e esse estádio, teoricamente, seria campo neutro, certo? Não vai ter esse jogo de fora de casa ou dentro de casa. E adivinha qual é o estádio da final da Libertadores dessa temporada? Isso mesmo, meus amigos. É o estádio nacional de Chile. É o estádio que joga aí a Universidade do Chile, beleza? E adivinha qual é o estádio que não vai estar presente no PES 2020? Isso mesmo aí, cara. Ao contrário do que todos imaginavam, a Konami não vai ter o direito a usar esse estádio da equipe da Universidade do Chile. Por mais que o estádio já estivesse no PES 2019, estivesse pronto, por mais que a Konami tenha renovado a parceria com a Universidade do Chile, o estádio não estará presente. E aí, meus amigos, não tem pra onde correr. Muito... Eu não vou cravar porque não existe uma informação oficial. Mas muito provavelmente, pessoal, o estádio não vai estar presente no PES porque vai estar presente no FIFA, certo? Como o FIFA está negociando com a Libertadores e está muito próximo, pelo menos pelo que a gente vem apurando e pelos sinais que vão sendo soltados aí, o FIFA está muito próximo de fechar com a Libertadores e muito provavelmente já fechou, né? Já que a gente está tendo aí essa baixa no PES. Muito possivelmente, esse estádio será exclusivo do FIFA pelo fato de ser o estádio da final da Libertadores da América. Então, muito provavelmente, a gente vai ter questões contratuais que impedem que esse estádio esteja presente em um outro jogo. É o que acontece, por exemplo, em outros estádios que são finais de competições, como, por exemplo, muitas vezes o estádio da final da Champions. ele é licenciado apenas para quem tem o pacote da Liga dos Campeões, né? Está em termos de contrato, certo, pessoal? Então, mais uma vez, mais um indício fortíssimo e dessa vez, cara, eu creio que seja o mais claro, né? Porque não teria um outro motivo para a Konami perder essa licença. Então, mais um indício fortíssimo. Estamos, então, pessoal, no momento em que a gente está basicamente esperando o anúncio oficial, certo? Mas tudo indica que nós teremos Libertadores no FIFA, certo? Se vocês quiserem mais informações sobre como funcionaria essa Libertadores, mas, uma vez, eu lembro, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vai estar passando aí um card. Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem como é que funcionaria, principalmente pelo fato do FIFA não ter alguns clubes que estão na Libertadores, mas como iria rolar essa Libertadores, beleza? E, claro, assim que a gente tiver mais informações, sejam elas oficiais, sejam vazamentos, eu estarei trazendo para vocês em primeira mão. Então, já se inscreve para vocês ficarem por dentro, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa notícia, se vocês estão empolgados para uma Libertadores no FIFA ou se para vocês não faria muita diferença. comenta aí que eu quero ver a opinião de vocês, beleza? Um forte abraço. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui!